Isso é funk 150 BPM. O que é funk 150? Significa que não é mais funk de raiz, porque o 130 é o BPM do funk, mas agora faz-se funk nesse andamento, 150. Então, isso é um tipo de atualização, é um funk já depois do funk de raiz. Esse é um funk mais veloz e mais eletrônico? Ele é mais veloz, nem ele é tão mais eletrônico. Claro que aqui eu faço um híbrido, mas o que está se usando como funk 150 voltou um instrumento muito importante, que é o agogo. Também porque funk, o samba é. Eu acho funk um ritmo incrível. Falei várias vezes, cantei essa pedra de que achava que alguém devia cantar Vinícius fazendo funk, porque, sobretudo as coisas de afro-samba, não precisa fazer nada. Já é. Não tem que transformar, não sei o quê. Aí eu falei isso muito e não vi ninguém fazer isso, porque eu estava com preguiça de fazer, que era um disco de Vinícius tocando funk. Aí eu resolvi fazer. Então, é assim.